O governador em exercício, Carlos Brandão, recebeu o fundador e consultor da empresa Porto Digital. Ela é responsável pelo arranjo produtivo que revitalizou o centro de Recife, promovendo geração de tecnologia, emprego e renda. E nós, como somos patrimônio cultural da humanidade, nós não podemos ficar esperando, né? A gente precisa também avançar. E estamos pegando a experiência que aconteceu em Recife. Já são 28 anos de trabalho, de ajuste, e ele está apresentando aqui para que a gente possa fazer o nosso desenho definitivo. Na ocasião, foi feita uma visita ao Casarão Tech, onde houve breves apresentações de startups criadas aqui no Maranhão. São Luís tem que fazer suas escolhas. E essas que estão aqui no Casarão Tech já são escolhas do bom caminho. São empresas, empreendedores e startups que estão buscando soluções para os problemas de mercado.